Que apresentador que tá falando que pode deixar a emissora a qualquer momento. Mais um? Pois é, mas esse... É aquele que você falou aquele dia? Não. Não é o Portiole? Não é o Portiole e é na platinada. Ele usa mochila. Olha, gente... É, mas esse é o detalhe da blusa. É o detalhe da blusa. Esse apresentador que eu tô falando pra vocês, que pode deixar a emissora que ele trabalha, lá a Globo, a qualquer momento, ele é muito conhecido. Cássia, ele é no nível do Fausto Silva. Então, assim, estão falando... Tá uma dança de trascadeira, né? Porque lá tem Márcio Garcia, tem Zeca Camargo, tem várias pessoas. O Tiago Leifert também. Então, ele é um apresentador da Globo, que pode deixar a emissora a qualquer momento, mas porque eu já tenho outra emissora pra ele ir. Então, é isso que tá chamando a atenção. É um grande mistério que eu vou te contar agora. Então conte. Ele não tem uma outra emissora? Ele não tem outra emissora na jogada. Ele é um apresentador que ele é muito amado pelo público. Mentira! Tá entre os maiores salários da TV brasileira. Ué, se ele é muito amado pelo público, e é tão bom assim, ele não tem por enquanto nenhuma emissora interessada. Ele é mais velho? Ele não sabe. Mas, segundo o que ele quer fazer com a vida dele, a partir do momento que ele decidir, porque ele pode pedir demissão a qualquer momento desse canal... É ele que vai querer sair? É ele quem quer sair, não é a emissora. Gente... E a partir do momento que ele anunciar a saída dele, ele não pode assinar com outro canal, porque vai acontecer uma mudança na vida desse apresentador. Como é que a gente tem, mais ou menos? Então, peraí, vê se eu entendi. Um apresentador máximo, 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 mega dos melhores, a qualquer momento pode sair da Rede Globo, não porque tem um outro convite, não, de outra emissora, mas talvez ele queira seguir um outro projeto fora a televisão. E é um projeto que ele nunca fez na vida. Arriscado, né? Eu diria que é um projeto muito audacioso. É mesmo? É, eu acho audacioso, mas assim, ele quer se aventurar, a família dele não estaria apoiando, isso foram entrevistas que saíram na imprensa. Ah, mas tem decisões que a gente tem que tomar sozinha. De forma individual. É cada qual, cada qual. É, inclusive... Se você vai pedir opinião, você tá sempre lascado. Se tem gente a favor, a gente a compra. Até porque não tem pra quem culpar depois, né? Se a decisão é dele, é dele. Eu acho. Assim, a gente chega na vida sozinho, sai sozinho e tem escolha que é solitária também. E arca com as consequências de cada escolha. E nesse caso desse apresentador, a esposa dele não concorda com a atitude que ele quer tomar. Esposa famosa? Esposa muito famosa. Ele tá no ar agora? Ele está no ar agora. Vai me dizer que é o Luciano Huck? Olha, pode ser uma possibilidade também, mas tem tantos apresentadores famosos lá dentro. Eles sairiam. Mas você falou que é um dos maiores salários da Rede Globo. É. Lembro bem que você falou dos salários da Rede Globo. Você falou do... Márcio Garcia. Márcio Garcia. Falou do Falsão. Nunca falei do Tiago Leifert. Falou do Tiago Leifert. Nunca falei do Tiago Leifert também, que pode ser... Não falou do Tiago Leifert. E ele também é tido como um grande apresentador lá dentro, né? E a esposa dele também é de TV, né? Também, também. Também tem uma mídia, digamos assim. Ela também é conhecida. Pode ser o Tiago Leifert. Pode ser também. Agora, é isso, gente. Essa notícia provoca uma correria nos bastidores, porque ele ocupa um espaço importante lá. E eu não consigo ver ninguém que vai ocupar nesse momento, claro. Por que você tá com essa cara? Você tá sabendo quem é? Não, eu tô pensando muito e não tô conseguindo. Eu também não cheguei à conclusão nenhuma. Mas parece muito o Márcio Garcia na foto. Então, parece o Márcio Garcia. Mas o Márcio Garcia, ele faz programa por temporada. Mas a gente fala essa semana que ele sairia, né? E já tinha o dito que talvez ele sairia. Ele tava no ar até outro dia, inclusive, né? É. O Márcio Garcia. Agora, gente, ó. Então, só recapitulando pra vocês. Família desse apresentador não está apoiando a decisão dele. Ai, 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 ai. Mas ele quer sair pra fazer o quê? Então, se eu contar pra você... Conta logo! Internet tem muita gente fazendo, né? Tem muita gente. Mas é legal. A mulher do Márcio Garcia é famosa, né? Não, né? Ah, então já elimina ele. É, não. A esposa do Márcio Garcia não é da mídia. Não. Porque ele falou que era famosa também. Então, não é... Você falou bem. Então, não é ele. Eu acho que se ele tomar essa decisão realmente que estão dizendo, vai ser uma bomba no mundo dos famosos. Eu vou contar agora. Mas quem é? Vai, conta. Então, fala. Vou contar. O nome do famoso que eu estou falando pra vocês é que pode deixar a Globo a qualquer momento, segundo palavras dele, é Luciano Huck. O quê? Luciano Huck? Pois é, Cátia. Olha só que impressionante. Eu falei bestamente, porque eu nunca achei que ele ia sair. Você acertou em cheio. Ele vai fazer o quê da vida? Porque ele queria ser candidato a presidente, lembra? Pois é. Aí, ele falou que não, que a ideia que não era... Primeiro disse que era, depois disse que não era. Ele quer sair pra quê? Essa é a história agora, gente. Cuida da pousada em Noronha? Ele... Seria uma boa, porque imagina a paz. Ele quer se aposentar. Ele repensou a atitude dele e estão dizendo que lá nos bastidores ganhou força a história que ele realmente vai ser um dos próximos candidatos. Ah, pra fazer? Pra política. Ah, pra política. Ele mudou de ideia. Não vamos entrar na questão se vale ou não, aí é de cada um. Aqui no mundo dos famosos, falando disso... Ele quer sair, pra sair, pra ser candidato? E aí, sabe? E aí, sabe Deus a quê? A prefeitura? Não, deve ser, por causa que tem que ficar um ano sem TV. Dizem que é pro cargo maior. Acho que é pra presidência. Pra presidente. Ele vai se preparar pra sair candidato daqui? Ele não deu, não falaram assim, se ele vai tomar essa decisão imediatamente, se ele vai esperar mais próximo. Da outra vez também surgiu essa história, mas é fato que ele nunca esteve tão próximo de se candidatar. Sinceramente, eu acho que não vai fazer isso. Você acha que não? Não fez um ano que o Bolsonaro foi eleito. Você acha que ele vai sair agora, pra depois pensar? E ele é ligeiro. Sinceramente, eu não acho. E a esposa dele não concorda, gente. Quando eu falei da esposa, a Angélica foi uma das pessoas que disse que não gostaria de ser a primeira-dama, porque ela não acha que esse é um caminho pro Luciano Huck. Ela disse isso. Mas isso é uma escolha solitária. Isso. Com certeza. Agora, eu acho que ele não sai, por motivo nenhum agora. Mas se ela não quiser que seja a primeira-dama, vai dar uma treta no casal, né? Aí... O que me parece é que essa decisão não vai ser agora, mas... Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, eu conto pra vocês. Mas vamos fazer no bolão? Vamos fazer. Eu acho que ele não sai. Por motivo nenhum, pelo menos nos próximos dois anos. Eu acho que ele sai e a Angélica não vai ser a mulher dele mais. Que isso? Eu só acho. Cada um tá achando o que quer, né? Nossa, que horror. Vou dizer o seguinte. Que sujo. Eu não posso nem dizer... É, cada um tem direito de achar o que quiser, né? Você fala o quê? Eu acho que ele vai sair sim, candidato. E a mulher dele fica junto. É. Eu vou te dizer uma coisa, eu não acho nem que você tá totalmente errado. E nem acho que se ela não quiser mais ficar com ele por esse motivo, ela estaria errada. Ou nem se ele não quisesse mais ficar com ela por esse motivo, ela estaria errada. Ele vai morar na Casa Branca? Que Casa Branca? Eu tô falando no Brasil, criatura. Ele vai ser presidente dos Estados Unidos? Só fala besteira. Miro, você passa a gente... Ai, que vergonha. Ai, ó.